MC Japa do Recife, top na batida, tá ligado é mais um hit Ela é braba demais, quem mete dança é ela Ela é braba demais, quem mete dança é ela O pop solta a batida, viciante de favela O pop solta a batida, viciante de favela Ela vem pro baile de favela e joga sem parar Que o cor gostosinho faz você babar Ela vem pro baile de favela e joga sem parar Que o cab gostosinho faz você babar Que o cab gostosinho 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 DJ Paulinho, esse sim faz a festa Ela é braba demais, quem mete dança é ela Ela é braba demais, quem mete dança é ela O pop solta a batida, viciante de favela O pop solta a batida, viciante de favela Ela vem pro baile de favela e joga sem parar Que o cab gostosinho faz você babar Ela vem pro baile de favela e joga sem parar Que o cab gostosinho Que o cab gostosinho Que o cab gostosinho Que o Cabo, 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 Cabo gostosinho Que o Cabo, Que o Cabo, Que o Cabo, Que o Cabo gostosinho Inscreva-se em DJ Paulinha ou Oral de Olinda